Alguém, bendita seja essa mulher Bendito seja o beijo dessa boca Bendita seja essa mulher Bendita seja o beijo dessa boca Bendito seja todos Que te amarem, as que volta de ti A janjarem, numa grande paixão serpente E se mais que eu, um dia, te quiser alguém Bendita seja, essa mulher Bendito seja, o beijo dessa boca Bendita seja, essa mulher Bendito seja, o beijo dessa boca Bendito seja, essa mulher Bendito seja, essa mulher Muito obrigado Existe um soneto de Florvela Espanca Que se chama Amar Que é um soneto onde ela Com palavras simples e poéticas Ao mesmo tempo Ela tentou passar pra nós Que seria Amar Eu quero amar 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 Música Eu quero amar, amar perdidamente, amar só por amar, a que além mais enche aquele outro E toda a gente amar, amar e não amar ninguém É voltar e esquecer indiferente, prender ou desprender é mal, é bem Me disser que se pode amar alguém Durante a vida inteira é curto e mente, há uma primavera em cada vida É preciso cantar assim florida, com esse Deus o seu voz Foi pra cantar esse dia Hei de ser pó cinza e nada Que seja minha noite uma alvorada Que me saiba perder Pra me encontrar E se um dia Hei de ser pó cinza e nada Que seja minha noite uma alvorada Que me saiba perder Eu quero amar Pra me encontrar Eu quero amar Esse disco Ele Todas as músicas são minhas sobre poemas de Probella E ele foi feito tudo de forma mais erudita Porque os sonidos pediam isso, né? Eu acho que as folhas de Probella pediam isso A gente usou uma coisa mais erudita e tal E eu, como sou um péssimo vendedor de mim, lembro Eu ia esquecendo o problema e o David entrou E eu acabo esquecendo Descente esse disco aí Tem um DVD que a gente gravou também Sobre a minha formação musical Que eu sou Fico Celesteiro E nesse DVD, inclusive, tem a música que o coral cantou Que é o Jardim da Fantasia Que eu gravei também Essa música habitava muito A minha sala de estar que meu pai criava lá Em reuniões de Serestes e tal E eu cresci ouvindo muita música, Chico Buarco Então a gente gravou isso tudo nesse DVD E tem mais o que eu quero falar Quinta-feira Quinta-feira Eu vou estar no shopping Mestre Alva Mestre Alva Mestre Alva No quinta-cult Eu vou fazer o show inteiro Desse trabalho Por favor, já costurando alguma coisa e tal Eventualmente eu vou poder entender E então queria agradecer a vocês aí A boa oportunidade da tarde Muito obrigado, Cléber, mais uma vez E dizer que a Bíblia falou uma coisa que é bem verdade, né? Ela disse que ela sonhava que a filha cantasse no coral Como ela, né? A gente sempre sonha Você falou uma coisa que é certíssima A gente sempre sonha alguma coisa com os nossos filhos Mas nem sempre eles embarcam nesse sonho Por exemplo, a minha mãe imaginava que eu fosse um bancário De cabelo curto, sem barro, todo encolvado, entendeu? E não deu muito certo também não, mas enfim É, mas é bacana isso que você falou, é legal A gente se sonha com os filhos e... Mas a gente ainda se espalhar e a gente está aqui pra... A gente está falando aí Muito obrigado, valeu, obrigado Aplausos 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 Obrigado.